Olá galera do canal Juiz Moto, como é que tá todo mundo? Mais um vídeozão começando pra você que quer achar o defeito da sua moto que tá descarregando bateria, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o que que tá acontecendo com essa Titan 150 2007 que ela tá descarregando bateria sendo, pessoal, que já, essas motos já tem um defeito crônico claro, isso vale pra moto com partida elétrica de 2004 até 2008 Titan 150 ela tem um defeito crônico de descarregar bateria ela não gera o suficiente pra manter a carga da bateria então vem cá e aqui o detalhe dessa moto é pra quem não sabe, essa moto é a motocador Batista rapaziada, ela está aqui de volta pra fazer uma manutenção ele não quer mais nem saber de mecânica eu falei, Batista, tá aí chave quiser aí pesquisar aí o que que tá acontecendo com a sua moto pode pegar a chave e consertar não gente, eu vou deixar aí pra você consertar mesmo, beleza aí ele já colocou bateria nova e olha que é boa, hein coisa boa, coisa top e aí o que que aconteceu? já é a terceira bateria e volta a descarregar, tá? ele não sabe por qual motivo certo que as outras baterias também não é muito boas também não, né? mas tudo bem ó, essa moto ela tá gerando tá gerando 100% direitinho vou botar aqui o multímetrozão aqui nela tá? multímetrozão pelo mais fraco que seja pelo mais baratinho que seja pessoal, é um... faz a função, tá? olha aqui, a carga da bateria ó, olha aí ó ó, essa bateria eu dei uma carga ontem à tarde ontem à tarde e hoje já é de manhã já do outro dia de manhã 11 horas, né? já aí ó, essa moto pessoal ela tá gerando filé filé, filé ah, vamos também contar que ela tem farol no pós-chave tem faroletes que é no caso farol de milha isso ajuda a descarregar a bateria? sim, mas se a moto estiver gerando 100% isso aqui é o menor dos seus problemas pode ter certeza tá bom? bora dar a partida na bichona tá pegando de boa? ó primeira partida do dia te garanto, viu? eu não vou mentir aqui pra vocês primeira partida do dia ó aí sabe o que que uma vez o rapaz falou, né? ele nos comentaram ele disse, grande se a sua moto é boa de pegar pela manhã na primeira partida é porque ela tá você regulou pra ela ficar com excesso de combustível pessoal, como combustível com muito álcool que a gente tem infelizmente ou a gente deixa com excesso pra ficar boa pegadeira ou fica com aquela peleja danada pra fazer ela pegar de manhã não precisa levantar o afogador que eu já não gosto de levantar o afogador sinceramente pra mim de modo que ela levanta o afogador já não tá normal tá bom? porque se a minha pega sem afogador levantado então pra mim o normal é pegar sem tá com ela levantada por mais que o carburador tenha essa função tá bom? muita gente ah, joelinho mas o afogador já foi feito pra isso mas de boa tá? eu tenho regulagem aqui do carburador como eu não deixar ele filezão pra pegar na primeira partida desse jeito aqui ó ó chique meu filho top demais bora aqui ó 12.70 conversei mais do que o ombro da copra parece que eu bebi foi a água de chucar não sei se vocês já viram falar nesse dizer né? bora lá bora bora acelerar ó e a bicha tá gerando que é uma beleza eu vou botar bem aqui em cima que é pra não vibrar e a gente conseguir ter uma leitura mais exata rapaziada ó olha aí rapaziada ó ai grande mas esgoelou a moto pessoal tem moto dessas daqui que você pode estourar o motor fazer e não gera nem 13 e meio nem 13 e às vezes chega pessoal tá? ah pra quem tiver uma moto calma aí ó essa daqui titã 150 2004 até 2008 que tiver com defeito de gerar que você já tentou de tudo 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 e não deu o resultado assista o vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição que eu te garanto que você vai resolver se você já testou até os pneus da moto e continua sem gerar assista esse vídeozão te garanto te garanto que resolve cara te garanto estator da FAN 2009 e volante magnético da FAN 2009 FAN 2009 125 ele é 12 bobina e no caso da FAN 150 só é 8 bobinas então vai ser 4 bobinas a mais né que vai fazer com que ela gere ó topzera qual o defeito dessa moto aí Jorandinho bora cá ó rapaziada ó são aqui estou com os portão fechados são exatamente 11 da manhã porque que estou com o portão fechado final de semana né mas não por isso e sim porque como eu estou com demanda acima do normal estou com 8 motos aqui duas para motor um é vazamento outro é deu um barulho feio no motor essa daqui é revisão tá no capricho como quem já assiste o canal sabe como é que eu faço e aí pessoal tem a do Batista também e aí ó quem chegou olha aí olha olha ó o Batista chegou eu falei pra ele ó se tu quiser achar tá aí pode ficar à vontade pessoal olha aqui ó Batista o que eu encontrei aqui de defeito na tua moto foi isso aqui ó ó ó tira aqui Batista tira aí tira aí senão eu vou quebrar ele assim vai ter que tirar da minha aqui galera ó olha só a única coisa Batista o que que estava acontecendo com essa moto ela gera né ela gera 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 é no caso a bateria tá nova mas ela só descarregava quando tu começa a ver a andar é né ele andando mesmo na moto começa a descarregar a bateria e do lado né tá pegando direitinho tu dá uma volta porque não a moto já não pega mais olha aqui ó rapaziada ó por isso que vocês tem que prestar atenção nos detalhes vocês estão vendo isso aqui é o retificador tá ele pega a corrente do estator pra passar pra cá pra passar pra bateria só que detalhe o fio que vai pra bateria é um vermelho com lista branca e quem é que está encostando no chassi meu filho é o vermelho com lista branca olha aqui ó olha aqui ó ele está pegando bem aqui ó olha aqui ó no chassi rapaziada brincadeira rapaziada o Batista já trocou de bateria três vezes foi três vezes não foi? três baterias rapaziada né foi três baterias foi só três a verdade é três com essa três com essa de sete ampere pra aquela da amarelinha e da amarelinha pra essa exatamente ó rapaziada ó a gente vai dobrar essa peça aqui pra ela afastar mais tá e a moto está gerando 14.20 de boa certo que eu esgoelei um pouco né mas não ao ponto de cortar giro mas ao ponto né normal porque tem delas que você estoura o motor e ela não dá né então pronto ó pessoal tá aqui o defeito ó esse daqui é o fio amarelo amarelo tu é tô ruim da vista mesmo viu esse daqui é o vermelho com lista branca pessoal tá aqui ó que tá tão susto que não tava nem dando pra ver deslechado nem cuida da mata olha aqui ó pessoal até o retificador tá pegando também aqui ó tá certo ó aí esse detalhezinho aqui é que faz com que ele ó passa corrente isso aqui ele vai diretamente vamos dizer como se eu estivesse pegando dois fios positivos encostando um no outro e ó aqui ó o retificador pega aqui o fio tá pegando bem aqui galera então pronto ó defeito da moto se caso ela chegar a voltar eu vou voltar aqui mostrando ela aqui né ela tá empoeirada porque ela tava ali encostada na na garagem também landona onde tem pissarra também pessoal então pronto e essa bateria fazer eleição fazer eleição olha só voltar pessoal olha aí ó ela aqui ó tá gerando direitinho se ela voltar da defeito a gente procura onde é que tá pode tá esse possível defeito mas o que eu encontrei foi só isso aqui pessoal tá fora isso nada nada mais tá tá de ruim nessa moto né pra causar esse problema então é isso aí se der defeito eu volto aqui e mostro pra vocês isso e mostro pra vocês